Negras Emoção irradia A esfera da sorte é a luz e me cria E a perua é a escola que eu amo Joia rara do samba e do povo chica Sou eu, filho do oriente sob a luz do luar Valente Ter o perseguido não virei me culpar Carrego meus costumes e heranças A esperança sempre foi motivação Se a vida insiste em dor e sofrimento Levo na pagagem o talento Que condena a inquisição Do verbo continente Deixar marcas nessa gente Que agotou nas quatro cantos florecia Paixão que fez raiz Venha o galo ser Giracigana, saia rodada O seu bailado Acende a fogueira De castanholas e olivos e padeiros É festa pra dançar a noite inteira Giracigana, saia rodada É festa pra dançar a noite inteira É a palma da mão Regino traçado Presente o futuro Nos leva ao passado Energia Energia Eu luz do cristal A carta da sorte espanta o pau Sou bandoneiro pagando na vida Coberto de ouro, paixão colorida As minhas danças de longas jornadas Cheguei ao Brasil A terra gigante o rio Olhai por nós Ao chão da Sara Olhai por nós Sabe a Ciclana Magdalena A nossa voz Sua força do bem Emoção irradia A estrela da sorte É a luz de Miguinha E a veroa é A escola que eu amo Sonharada do sábio E o povo se vai Sou a força do bem Emoção irradia A estrela da sorte É a luz de Miguinha E a peroa é A escola que eu amo Sonharada do sábio E o povo se vai Sou eu Filho do rio Sob a luz do ar Olhei em cheiro Mesmo perseguido Não me deve culpar Paramos dos costumes E heranças A esperança Deportい o meaning Solo Ex убen as Cosig Roi E o povo se vai Es зов ambas E o povo se vai Com os doer Salmão ou Milão om Sob a luz Com os tommos Os doer от São Corre Onde Saem Os doer Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí